e fala pessoal tudo bem boa tarde passando aqui para mostrar para vocês que o acampamento dos índios aqui em brasília hoje é dia 17 de setembro de 2021 acampamento está totalmente desmontado totalmente não que ainda tem duas duas cabanas lá longe lá duas cabanas tá vendo lá longe deixa eu puxar aqui o zoom vocês vão ver restaram somente essas duas tá mas toda essa área aqui já foi desmontada isso aqui estava repleto repleto de cabanas de índios de estruturas tendas toda essa estrutura aqui toda essa essa parte aqui inteira vocês observam que ficou para trás aí as estacas que eles usavam né para fazer as amarrações ó tá cheio delas mas os índios já foram embora de brasília é o acampamento que tinha montado aqui em brasília já foi retirado isso aqui para vocês ficarem ciente eu mostrei para vocês quando eles estavam aqui nada mais justo mostrar quando eles também saíram né vocês verem aqui ó que ficou para trás essas estacas de bambu várias delas várias mesmo se eu parar a imagem aqui vocês conseguem ver várias mesmo tem até estruturas montadas aqui ainda muitas 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 tá isso aqui ficando aqui noticiado para vocês dia 17 de setembro de 2021 agora são mais ou menos não dá para me olhar aqui a hora na câmera mas são mais ou menos aí 16 horas da tarde tá mostrando para vocês aqui em primeira mão lembrando que eles estavam em brasília fazendo a manifestação pelo marco temporal né é pela não marcação das terras deles e eles fizeram aqueles protestos no centro de brasília tocaram fogo lá no na frente do palácio do palácio do plano alto e aquela bagunça toda e agora encontra aqui ó desmontado o acampamento inteiro aonde eles estavam localizados aqui tá bom Deus abençoe a todos a intenção desse vídeo é informar todos vocês aí inscritos e não inscritos que os índios já não estão mais acampados em brasília a não ser porque volto a dizer aquela barraquinha lá ó e tem uma barraquinha ficou para trás ó ó tá bom Deus abençoe a todos peço a vocês que deixe aquele joinha aquele compartilha tá bom para ajudar o canal Deus abençoe tá bom